É o Pose do Rudo, a cara do crime Ela fala que quer crime, eu sou criminoso Ela quer da zona sua, eu sou criado rodo Ela fala que me ama, mas não me engana Que vagabundo nato não se apaixona Mas se for o lance é o bicho, pode fuder comigo Que eu vou fuder contigo, tesão que o perigo Ela gosta de bandido, né, o bicho é envolvido Que patricinha duida, que entra no carro, bicho, agora vamos dar o giro Leve ela nos alto pra ela vir o rio tudinho Pega a visão como o complexo tá lindo Como o complexo tá lindo Tá na par de Deus Que permaneça essa tranquilidade na comunidade Uh, peça a Lili dos amigos que estão privados Lili, saudade bati no meu peito dos cria que não estão mais aqui Aqui, tá na par de Deus Que permaneça essa tranquilidade na comunidade Uh, peça a Lili dos amigos que estão privados Lili, saudade bati no meu peito dos cria que não estão mais aqui Aqui Lili, diferenciado, eu tô muito avançado Elas sentem o faro e querem entrar na minha santa fé Eles ficam puto, né, vou fazer o que, né Sigo minha vida na fé, que foguete não dá ré Nós incomoda, favelado chique, empilhando as notas Enquadro na blitz, os caninha bala Sempre pergunta se no carro tem droga Pode revistar e depois tu me fala O carro tá quitado, vai arrumar nada Me libera logo, quero ir nas gata Minha vida é muito tensa, varas revoada Eu já tô atrasado pra festa privada Tá na par de Deus Que permaneça essa tranquilidade na comunidade Uh, peça a Lili dos amigos que estão privados Lili, saudade bati no meu peito dos cria que não estão mais aqui Lili, saudade bati no meu peito dos cria que não estão mais Aqui, aqui, aqui L.Cash Eu fumo de tragédia, hoje o baile tá lotado O cabelo tá na régua, nós a cara do enquadro O delegado não entende, a filha dele do meu lado Cadê no sutiã, M.D. baseado? Para tudo, se pergunta quem é o pretinho Ele não entende, de onde vem tanto din-din? Querem saber, se é artista ou se é vagabundo Não vou dizer, que eu pesquisar meu nome no cu É fumar de tragédia, ela que eu peguei, ele queres Mas é a cara do crime, quando senta não se esquece Prosperidade, eu sei que é chumbada vencer Hoje nós faz dinheiro na paz de Deus Que permaneça essa tranquilidade na comunidade Uh, peça a Lili dos amigos que estão privados Lili Saudade bati no meu pinto dos cria que não estão mais aqui Aqui Virei Alvo de inveja, o teu sonho e das tuas amigas Mostrei na prática como se faz, dei a volta por cima Me lembro de todos que riram de mim quando eu comecei É o mesmo que quer meu lucas, o fluido que eu conquistei Meio quilo de ouro no meu pescoço BMW com banco de couro Pelos meus cria, eu também mato e morro fora da lei Se não quer problema, então deixa o trem caro passar Se eles falarem que tem peito, então manda peitar Que o papo do mano é um só, nós não vai recuar Nós não vai recuar porque tá na paz de Deus Que permaneça essa tranquilidade na comunidade Uh, peça a Lili dos amigos que estão privados Lili Saudade bati no meu pinto dos cria que não estão mais aqui Aqui O caminho do meu fome Ela é um pouquinho de mim Que não me dá Ela sabe que é o Lilo é Desarri que não sabe né Duvido que não sabe Fala a verdade que fica o jeitinho e é isso que te fez ficar Tu vem melhorar Meu tempo de crise Do seu lado eu tô cheque Meu cachê tá valendo sim Um preço de um valor Inveje nos meus bens Empilhando o ouro Me sinto tão bem Bonito e gostoso Tô rico também Favela no todo Quem falou que eu não ia chegar Quem falou que eu não ia vencer Ainda bem não parei de sonhar Papai do céu só tenho a agradecer Hoje ele chora Porque toda hora Vai me ver fazendo hit Cabelinha acelera na pista Eu não ia vencer O que eu não ia vencer? O que eu não ia vencer? Se tenta pegar minha gangue Vai ouvir palalar tudo O que eu não ia vencer? O que eu não ia vencer? Pandora, anel de diamante Ela sabe que eu não sou qualquer Não sou só mais um Eu vou gravar um video Dando tapa no seu bumbum Dentro da minha x1 Dentro da minha x1 Eu vou gravar um video Falhando sexo Chegando a nota de sangue Bem melhor que ontem Botei Leroy no pijete Falei mais do que muita gente Não importa se eu gasto demais Pagando tudo a vista Soltou fatura a noite mais O dinheiro só por te ficar Lembro do tempo de efecção Quase me perdi no crime Sempre foi a cara do crime Mesmo não sendo do crime De novo parado na blitz Por ser preto ou novo de grife Com aroma de 2 a 2 vip Debocho da cara da elite Só sei que onde nós chega Vagabundo respeitar Entrar no meu caminho Eu cito ainda a duvida Ou fé Deixa ele limp Meu segurança é�� velh E o Macri tem oito Ponto pra trás Se tentar pegar a minha gang Vai ouvir Pala tudo Andora anel de diamante Ela sabe que eu não sou vou quero Não sou só mais um Eu vou gravar um vídeo Tanto tapa no seu bumbum Dentro da minha X1 Dentro da minha X1 Eu vou gravar um vídeo Falhando sexo Eu vou gravar um vídeo Eu vou gravar um vídeo E a minha E eu vou gravar aquele pique Ô, fé Cabelinha, voz Salve, palaque Boecia Mas ser a nevode Igual ela não tem 0 1 1 1a dama Ta comigo e mantém Independente da minha fama Fui parado na bretiana E tou com bumbum Na bandida de elite, nós dois de fuga no chão Deus que livre rodar de novo, de novo Nós dois já passou o maior sufoco, sufoco Saímos do fundo do poço e o jogo virou Jogo que é seu nome no meu ouro em prova de amor E agora eu vou, eu vou fazer seu tempo valer a pena O tempo que você perdeu viver daquela cena Abrei um salão pra você dentro da minha favela Tudo que é meu, tu pode vir, tá na responsa dela E todo mundo tá limpado, que ela é velha de fé A de quem cometeu pecado, cobiça é a mulher Só ela caminhou comigo quando eu tava a pé Só ela sobe na garupa da XRE Eu dou tudo que ela quer, parece até uma modelo Mandei colocar 500 ml no seu peito A preto, do lado do preto Que ficava comigo no peito Hoje nós tá contando dinheiro Maraola, luz de jardim O real, casa do beijo Deus que livre rodar de novo, de novo Nós dois já passou o maior sufoco, sufoco Saímos do fundo do poço e o jogo virou O que é seu nome no meu ouro e prova de amor Foi ser tão linda no baile, eu te vi passar Parando tudo com essa marra no olhar Diz que cansou dos playboy com uma rádio pra Me senti beijar, hoje eu tô do tiro pro outro Pra comemorar, só fingi que é fogos Amor é amor, negócio, negócios Disse pras amigas que quer ser feliz Levei de rolés em de PCX Lá no CPX, só fuma na forte Ah, 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 ah Olha esse decote Ah, ah, ah Só que é tapos criar Que faz poesia Que faz poesia Pode escolher seu presente Pra compensar esse meu tempo ausente Gasta na gruta e na fama e na feite Hoje você pode comprar tudo que você quiser Que você quiser Ó Vou falar devagar Pra ver se tu me entende Aqui nós brinca e se diverte Essa vida é um sopro Acho que é muito tempo Nós se ter passando Primar se quiser Brota mais tarde Vale a pena ver de novo Ela joga o cabelo Olha pra mim Manda pra sim Ela é cria de esmorro Eu tô com teu cheiro Em mim Ela por cima Socorro Cara de quem não vale Pena que eu tenho muito Abusada Disse que hoje Que é show gratuito Ouvindo a cara do crime Cabelo na régua Camisa de time Claro que ela perde Vida de filme Não tem e não nega Mima seta firme É o que ela pede Sem medo de nada Mira e dispara Tipo ela não se controla Falou da minha Marta Ela se amarra Tô te esperando lá fora Gosta do perigo Eu me identifique Tô ligado Onde tu mora Coração do homem É tipo Nike Se não tá no peito Tá na sola Ela de Saint Laurent Desfile Paris Semana de moda Agora eu tenho várias fãs Recalcado Isso te incomoda Corte Talibã Alinhado E meu bolso lotado Um beijo pra todos Que não acreditaram Mas eu juro Tô tentando me afastar Tô vendo que nisso Eu vou me machucar Nenhum dinheiro Juro Pode nos comprar A felicidade que eu quero conquistar Me privando de tudo Se escondendo do mundo Me fazendo de surdo Você só quis me usar E agora eu compro tudo Coração vagabundo Mirei no meu futuro Eu não vou mais parar Fala de novo na minha cara Pode parar com essas graças Depois sou novo e de raça E agora tô lembrada as vó Olha essas casas lotadas Mostra essa massa safada Ajei meu fogo e não para Chefim tu fode bem E é de longe que ela vem Doida pra parar meu trem E essa mina sabe bem Minha mente vai além Isso me faz de vem Mais que ironia Pleno século da putaria Bandida vividona Caindo no amor de pica Pra eu brotar tu me liga Pergunta até pra minha amiga Nosso lance é diferente Eu sinto frio na barriga E quem diria Quebrando no meio a bandida Jurou que ia pegar E agora eu sou sua favorita Me chamo até de vida Envio tesão grita Vou até gemer mais baixo Pra não acordar as vizinhas E foca dona dona Treina dona Indo de fuga na contramão Seu cheiro me doma Toma T1 te quebra Já disse amor zero pressão A mulher do ano Te avista de longe Se você quiser Virar meu maridão Não vou vacilar Não é do meu instinto Eu te magoar nunca Vai ser minha intenção Planos do BK Vai quebrar, torrar Prometi o mundo Isso é tudo que eu quero dar Vou te confessar É tão bom se entregar Se parar complica Então deixa como tá Se parar complica Então deixa como tá Se parar complica Então deixa como tá Como você tá mudada Joga na cara Liga pra nada Deixa forte a rainha da quebrada Em minha leve seada Eu me amarro na tua sentada Rico, bem novinho Romântico A moda antiga É foda ser de alguém Que leva a vida Como eu levo a vida Sempre que quiser voltar Coração Todo seu bandida Cê me tem de lá E é sempre bem-vinda E ainda Te observa dormindo Meu sorriso mais lindo Tem você de motivo Deus se importar comigo Amo ser bem-vindo Quando cê tá saindo É a parte que dói Levo esse amor contigo Pra realengo amor Levo o xamã contigo Cerveja no isopor Churrasco de domingo Mas bagulho tá mó calor Merga sempre bem-vindo Paulinho que me convocou Fechou o trabalho lindo Eu só quero saber Por que que você tá brigando Chama na atenção dos crios Que passou dali me olhando amor Eu sou mulher pra caralho Isso eu não aceito Fala baixo comigo Pra não perder o respeito Tu quer mídia, tu quer palco Atriz de novela Isso mesmo Joia feita Braba da favela Então vou sair com as tuas amigas E com as amigas dela Seus amigos eu já peguei As amigas me pegam Eu te amo Sua maluca Eu te adoro Quando tu surta Tô contigo no sol É na chuva Eu te pego na curva Para de gritar na rua Que tá vindo a viatura Ela me arranha Me xinga Eu te amo Eu te amo Sua filha da Ela diz Levo o xamã contigo Levo o xamã contigo Ela prefere o malvadão Que é dublê de marido Era melodo Camelo Do metal Olimpo Na van que eu era cobrador Linho 875 Me tirou pra nada Me deu dois tapão no peito Ligou pra cunhada Disse que eu não tenho mais jeito Se fosse o BBB Levava um milhão e meio Barraqueira Pagodeira Do disco de jazim Se sou louco Tão louco Me deixa ser louco de amor Eu sei que a vida é um sopro Sou todo seu Somos como o espinho e a flor Alô, sou eu de novo De novo Perdoa-se Eu sou tão sonhador No pão de açúcar Eu te enamoro e devolvo Até o sol se pôr Seu amor tá comigo Ele tá bem guardado Eu não te esqueço nunca Porque é tão complicado Que eu sou poema E problema pra tua vida Só é mentira Tu é santo Minha malvada favorita Devagarinho Devagarinho Que uma boa menina também sabe fazer assim Devagarinho A boa menina é ruim Sabe que eu não deito pra ninguém não Mas o coração tá fraco por você e eu Não queria dar moral pro cara mala Vale a pena ver de novo agora ralar Bagunçou Foi embora Cachorrinho Tá na cola Se tá com saudade agora Fica calmo Que piora De dor Se eu domino Mas se dufino Fiz essa daqui só pensando na gente Não sei se é o destino Mas ainda lembro Que o que a gente tinha era bem diferente Amor Nem sei se eu sou melhor sozinha Mentira 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 E aí DJ G, que é o Mandrake, Mandrake na voz Primeiramente um salve pra minha quebrada Jardim Três Marias, só moleque louco Aqui tem artista, jogador e criminoso É perto do Itaquera, da Coab, Barro Pranto No Pacarana é o quintal dos corintianos X do Morro, Cangaíba, Caixa d'água Nesses pedaços a atividade é dobrada Na Tiradentes, na Trinta e na Sorte Os molequeão gostam de tapinar Aqui no Pantanal, Soma, no Miltral, Vila Jacuí Jardim Buriti, Zona Leste e Capital É minha raiz, é minha raiz Fundão, Capão, Zona Sul no coração Norte, Oeste, Zaquinagem, Vila Ed E dessa eu não me esqueço, saudades maloquei Esquece fi, essa quebrada do Kevin Progresso, vitória, sucesso O gueto foi o berço d'onde eu vim Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci Um salve, salve pra todos maloqueiro E a humildade é a chave dos verdadeiros Muitos não sabem do nosso sofrimento Mas só entende quem sobrevive no gueto Da ponte pra cá é diferente A realidade é diferente Vários sonhador com sede de brilhar Sobreviventes, vários virocrentes Posta no faró e outros prefiram roubar Olha nós, olha quem diria Inspirando as periferias Deus pilotando a minha vida Eu pilotando as naves lindas Vou na paz, sou gigante, eu sou leão Já errei, já pequei, mas pedi perdão Deus conhece quem tem um bom coração E da langa os mãos Progresso, vitória, sucesso O gueto foi o berço d'onde eu vim Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci Progresso, vitória, sucesso O gueto foi o berço d'onde eu vim Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci Menor essa altura do campeonato Nós sabe quem tá mandado Nós já sabe quem é quem Sem leme pra invejoso e recalcado Baba ovo do caralho E tá de olho e que nós tem E essa mina acha que me engana Todas elas planam E fica se enchendo de esperança Por isso que não tem minha confiança Meu caso com vocês não é mais nada além da cama A falsidade hoje em dia não me surpreende Vários falam amar, mas nunca na minha frente Tem coisas que acontecem que nós nunca entendem Chega esse engraçado, me critica e rende Um favelado de BM com pedra de brilhante na corrente Eu sei que incomoda muita gente Minha família bem melhor agora Mãe te amo muito, minha vida pela senhora Cabelinho vivendo tudo o que sonhou Comprar tudo o que quer ser, perguntar o valor Pode avisa aí que eu tô daqui Mais uma vez fazendo um fit inédito Progresso, vitória, sucesso O gueto foi o berço de onde eu vim Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci É progresso, vitória, sucesso O gueto foi o berço de onde eu vim Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci É o GM no beat E pra cá não mais um E pra cá não mais um O fã A joelha agradeço Chuva de benção nos merecedor É, muita vitória pros guerreiros de fé Pra aqueles que não gelam, não amarelam O que que aconteceu? Tudo mudou Quando ela apareceu Tentei escapar, mas a paixão pegou Nossa vibe, nosso beijo combinou Amor E ela me chama de vida Amor da minha vida E quando a fome bate X tudo e guaravita Até quem vê de longe Sente que nós combina Muito linda, até nós forte Os paparás e tira Vagabundo também ama Vagabundo também leva flor Uh, uh, uh Quem diria que o cabelinho Uma hora ia falar de amor Amor Você é minha cura Jura Que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura Te criar Admito, não vou negar Não vou dar esse gosto que esse povo quer Tipo me ver vacilando com a minha mulher Vários caras sentem inveja Querem meu lugar Várias minas me desejam Mas só pode olhar Observei você dormindo Você deitado do meu lado Amor sonhar comigo Mas que amigos, namorados Em breve seu marido E quem sabe um dia vai ser a mãe dos meus filhos E o nosso tempo é tão corrido Eu e a agenda cheia Vários compromissos Mas mesmo assim quero dizer Preta, tu é meu vício Eu sou homem de sorte Todo mundo sabe disso Você é minha cura Jura Que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura Te criar Admito, não vou negar Você é minha cura Jura Que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura De criar Admito, não vou negar Beleza Que tu não vai me abandonar A meta é fazer cifrão, com elas é sem coração E que idadinho o bicho sou, ando descalço pelo amor Mas tu também pode me ver, na minha B&D, com banco de cor Me subestima, porque eu sou novo, não vai achar Que nós é boi, já tô muito tempo, botando pra ela Que foi o fulho roé, até hoje não esquece Na base ela desce, pet tap, ela é uma preta rara Diz que ficou viciada, igual eu, não vale nada Vários traíram minha confiança, pra esses aí Não dou importância, da falsidade eu quero distância E se quiser caô, a bala conta Deixa eles contarem histórias que eu gosto de contar dinheiro Eu lanço, eu tô com P&C, olha em geral Sabe que isso não é segredo, segredo Me sinto tão bem, já te falei que eu não quero estresse É que cada um tem, o cabelinho que merece E o tempo não para, ninguém me para O comentário é que eu fui feito pela NASA E hoje tô me contratar Deixa eles contar histórias que eu gosto de contar dinheiro Dinheiro Eu lanço, eu tô com P&C, olha em geral Sabe que isso não é segredo, segredo Deixa eles contar histórias que eu gosto de contar dinheiro Eu lanço, eu tô com P&C, olha em geral Sabe que isso não é segredo, segredo Me sinto tão bem Tá me observando e quer subir na XRE Vou fazer o que ela quer, tu vai ser minha mulher Gê menos chama meu nome Sabe até meu sobrenome Fala até que eu sou seu homem, querendo me conquistar Minha vida agitada, visão de águia Sinto o cheiro das safadas Só bate certo Eu nunca erro Eu sou falcão do complexo Mato no peito, só passe certo Deixa os cria-me aqui, Nelson Agora é só sucesso, agora é só sucesso Minha vida agitada, visão de águia Sinto o cheiro das safadas Quer ter meu pente certo Fuder comigo direto Fudi com seu pensamento Agora eu vou morar aí dentro E ela me ligou pedindo sexo Vem de longe pra me ver Quer me dar então vou comer Eu sou teu, você é minha Hoje tu não tá sozinho Respeitado na cidade Amado na comunidade Inveja não é correria Sou fit que você queria O fé É vários que dá de maldade Isso não tá ligado Vários bateiros de frente Ficaram enguiçados Gata, não dá pra te ver Que hoje eu tô ocupado Tô com o horário apertado Ontem lembrei da minha grana Que tem no Paypal Fazendo papo de cem mil Só com o meu digital Tô vertido em euro, dólar E é livre, moeda real E moeda real Nada nessa vida Vai mudar minha essência de cria Beat do NowBeats é putaria Olha a bunda dela como é lenta Bem chego Pima de chota ela só vem Todo estúdio nós só vem Nosso dilema é o dissente Eu sei que a regra anda pra frente O jogo nós nem tá Só observa ela julgar Agora outro patamar Só agradecer sem reclamar Eu pego esse lucro Eu boto no bolso Todo meu faixa cheio de ouro Iluminando todo o pescoço Zero mancada na pistola Passei a mil Quem me viu mentiu Hoje eu tô sem destino é o bicho Fé em Jesus Cristo Guia meu caminho Nada me abala E ninguém me para Nós é o trem bala Mente cheio Coração vazio E poucas palavras O uísque toda hora tem Multiplicando os meus bens Faras danada Safada Querendo sentar pro trem Mal paz, mal paz Tá bom? Quer que eu rimo mais? Pode rimar, pode rimar Nada nessa vida Vai mudar minha essência de cria Beat do NowBeats é putaria Olha essa bunda que delícia Coisa linda Coisa linda Coisa linda Eu vi A nossa foto em cima da estante Vi você partir Só eu sei do meu sofrimento Antes de dormir Lembrando dos amigos Que hoje não tá mais aqui Mas aqui eu saí Cada um olhando o amor Rapidinho Parei pra refletir E perguntei pra Deus Por que a vida é assim? Infelizmente um dia tudo passa Tudo tem um fim Tem um fim Na terra o que tu planta Você colhe Neguinho Teu caminho Tu escolhes Pense muito bem Pra não se arrepender Muitas da vez Você não tem volta Na guerra você mata ou você morre Por que tu foi pegar naquela clota? Só de imaginar que não vou mais juízo Ainda falei pra tu não se envolver Oh meu Deus Me ajuda Eu tento te tirar do pensamento Mas não dá pra evitar Na minha mente Vem tanto momento Choro só de lembrar Saudade dos amigos Que se foi Que nunca mais vai voltar E eu tô E eu tô Tô cheio de ódio Eu juro A favela de luto Toque de recolher Mandaram fechar tudo Já tá fazendo falta Pra comunidade Não dá pra acreditar Que eu sou fojo de verdade Eu sei que você era aquele menor puro No coração guardei nossas histórias junto Ficava pelo beco suando até tarde Depois de soltar pipa no alto da loja Tua mãe Descer Ficava Preocupada Filho Cuidado por onde tu anda Amizade verdadeira hoje tá em falta Me arrepia Nós sente na alma Pureza só tem nas crianças Fé em Deus E tamo junto Pra qualquer parada É foda Tá ligado Só quem já perdeu um amigo Que tava na vida do crime Vai se identificar Infelizmente Essa é minha realidade É a realidade de muitos Que moram na favela E Eu só queria que as pessoas Parassem de julgar outra Sem se colocar no lugar do próximo Tá ligado Que Deus ilumine todas as favelas do Brasil E os que se foram Descanse em paz Tá ligado Os que se foram Descanse em paz Vem Deus O fé Cabelinho na voz Mumu É tropa do tweet Quem for de verdade vou fortalecer Quem for de mentira vai se arrepender Tô cansadão de falsidade Nosso lema é humildade E disciplina em primeiro lugar E pra relaxar sobe fumaça Eu lembro dos amigos que se foi Oh Saudade que eu tenho dos meus fachas E as vezes na memória vem nós dois Negui nós tem de sobra muita fé em Deus Se vir na pureza nós deixa fortão Nós sabe bem como é a dor do sofrimento E por isso que eu divido até o último pão Dia de baile Aciona elas Toma lotado Hoje eu tô na beca Em busca da meta Com nós não tem conversa Vacilou no tweet Tu sabe o que o pau quebra Traçando igual a doce a favela Vira show Morador que é pai Não aguenta mais guerra Desde menor Sou bicho solto Nós tá aqui um pelo outro E tem orgulho de ser da favela Nós tá aí Se eles quer caô então deixa vim Nas horas seta e papo é Tu vou voltar de ré Tu sabe como é É o PPG e o tweet Nós tá aí Se eles quer caô então deixa vim Nas horas seta e papo é Tu vou voltar de ré Tu sabe como é É o PPG e o tweet Quem for de verdade vou fortalecer Quem for de mentira vai se arrepender Tô cansadão de falsidade Nosso lema é humildade E disciplina em primeiro lugar E pra relaxar sobe fumaça Eu lembro dos amigos que se foi Oh saudade que eu tenho dos meus fachas E as vezes na memória vem nós dois Negui nós tem de sobra muita fé em Deus Se vir na pureza nós deixa fortão Nós sabe bem como é a dor do sofrimento E por isso que eu divido até o último pão Dia de baile Aciona elas Toma lotado Hoje eu tô na beca Em busca da meta Com nós não tem conversa Vacilou no tweet Tu sabe o que o pau quebra Traçando igual a doce a favela Vira show Morador que é pai Não aguenta mais guerra Desde menor sou bicho solto Nós tá aqui um pelo outro E tem orgulho de ser da favela Nós tá aí Se eles quer caô então deixa vim No azar é certo e papo é Tu vou voltar de ré Tu sabe como é É o PPG e o tweet Nós tá aí Se eles quer caô então deixa vim No azar é certo e papo é Tu vou voltar de ré Tu sabe como é É o PPG e o tweet Oh fé Oh fé Tô favela do meu Oh fé Passa nada e nem pode O PPG e o tweet Oh fé Oh fé Oh fé Oh fé Oh PPG e o tweet Oh fé O que somos Diz pra mim O que somos Fala pra mim que cê pensa de nós amor Fala pra mim que eu sou teu e sou único Tipo droga cê me vencei ó Só o senso é causa bicho e nem cê me Percebi isso um ano Depois que você se arrumou foi embora Entendo que você teve que ir Por um lado até bom Que dá mais saudade de ficar mais gostoso quando você volta Porque cada dia que passa você só fica mais gostosa Dá vontade de comer assim Nós faltou no vídeo o que tu pode Te comando de ladinho Falando no seu vidinho as coisas que tu gosta Como você preferir Só relaxigosa Cara na cara, no pele, na pele Corpos em transe Você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve Que nada amor Você merece Cara na cara, no pele, na pele Corpos em transe Você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve Que nada amor Você merece Nossa conexão é tão forte Eu juro que igual eu não vi Duvido que algum outro cara te come e te fode assim Eu duvido que outra garota rebola e senta assim Gostozinho Admito que tu tem uma sete Eu até gosto de sentir saudade Gosto de lembrar do jeito que cê beija Sou apaixonado por cada detalhe seu Tudo é meu, tudo é seu Vai amor, então fala que tu é minha Vamos admitir que nós combina Nós dois juntos é fogo e gasolina Tu gostou da minha pegada de cria Fala que tu é minha Vamos admitir que nós combina Nós dois juntos é fogo e gasolina Tu gostou da minha pegada de cria Cara na cara, no pele, na pele Corpos em transe Você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve Que nada amor Você merece Cara na cara, no pele, na pele Corpos em transe Você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve Que nada amor Você merece Você merece Eu não acreditava Amar no amor E do nada Você chegou Eu não acreditava Amar no amor E do nada Você chegou Tipo cena de novela Tipo cabelinho e bela Tipo a bela e a fera Garota eu te juro que eu ainda vou achar o sapatinho da Cinderela Nós é o casal melhor que eu vi E quantos versos eu escrevi Pensando em você Pensando em mim O mais lindo Que vão ver por aí Pra minha preta uma bolsa da Dior Ela até usa um anel com as minhas iniciais E ter você na minha vida é bem melhor Nossa história baseada em fatos reais Deixe E ter você na minha vida é ruim E ter você na minha vida é bem melhor Amar no amor Dentro do Audi nós dois se ama Dentro da XZ nós dois se ama Do lado da minha preta eu tô bem melhor Agora eu tô bem melhor Ela é dona do meu coração Quem mexer contigo eu mato Alondelon fica ligado Sei que tem vários, emocionado Mas se entrar no meu caminho fica apegado Vai, vai, diz que eu sou o homem da sua vida Ela é o motivo de eu escrever minha gima Tira a roupa Vamos fazer as pazes trancados no quarto Preta eu te amo muito Preta obrigado por tudo E perdoa a neurose na mente que tira a tua parte Juro pra tu que tô tentando mudar Confesso que já até chorei de raiva Tem algum bagulho que me deixa bolado Mas sei que tu é mim Dentro do Audi nós dois se ama Dentro da XZ nós dois se ama Do lado da minha preta eu tô bem melhor Agora eu tô bem melhor Nunca acreditei no amor E do nada você chegou E eu não sabia que amar era tão bom assim Nunca acreditei no amor E do nada você chegou E eu não sabia que amar era tão bom assim Mas foi só ela passar Foi só amarrando o olhar Chamando minha atenção Princesa me dá sua mão Dentro do Audi nós dois se ama Dentro da XZ nós dois se ama Do lado da minha mulher eu tô bem melhor Eu tô bem melhor Eu jurei pra mim mesmo que eu não ia me apaixonar Eu jurei pra mim mesmo que eu não ia me apegar Mas foi só você chegar Com essa amarra no olhar Mas foi só você chegar Com essa amarra no olhar A cura do meu mundo A luz no fim do túnel Eu sei que um dia eu tô bem melhor Eu jurei pra mim mesmo que eu beijo em mim Eu jurei pra mim mesmo que eu não ia me apegar Eu jurei pra mim mesmo que eu não ia me apegar Mas foi só você chegar Com essa amarra no olhar Com essa amarra no olhar A cura do meu mundo A luz no fim do túnel Sei que um dia eu vou te ver de branco subindo naquele altar Amor, te amo tanto e sei que nada vai nos separar Pois você é a cura do meu mundo A luz no fim do túnel Eu te avisei Agora sim Tô pilotando a nave que eu sempre sonhava Com uma infeta que nunca me olhava Sempre escrevendo no beijo do dala Crava de um cordão com pedra de rubi Mais uma semana e eu longe de casa Por dinheiro e sem tempo pra nada As caras de show sempre lotadas Tele, meu cheiro pra ver Minha mãe ligou, filho, te vi na TV Não paro de me orgulhar, sinto saudade de você Meu menino voou, agora olha tudo que ele conquistou Chegou minha hora, vou marolar Não adianta agora, eu vou marolar Subiu, vários back, vários views Nós passou, ela riu, bufalo é o Bill Bufalo, 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 Bill Putaria na casa do tio Will Quem me viu mentiu, quem me viu mentiu Se eu comprei, eu vou querer meu troco O pai no feat hoje vale ouro Na minha mesa eu tenho um Hennessy Ela dançando com um short jeans BMW com o banco de couro Saiu da loja com cheirinho de novo No corpo dela faço trifit Tipo casal, bonecagem por aí Vivo sem limite, sempre foi assim Eu te avisei Eu quero o mundo e ela pra mim Dança pra mim toda linda Dança pra mim toda linda Gravo um vídeo no TikTok E faz uma história Em todo lugar nós é mina A minha estrela sempre brilha Nós demos a volta por cima e hoje tamo bem Faturando um milhão Coloquei na coroa dentro de uma mansão Coloquei na coroa dentro de uma mansão Eu te avisei Eu te avisei Agora sim Eu te avisei 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 Oh 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 Não me cobra pra não me estressar contigo Já conversamos e você aceitou isso Eu sou maluco neurótico e possessivo Me deixa a vontade Quero liberdade Sou livre pra voar Vou te ligar Se der saudade E quando a gente transa Corpo quente tipo fé Tu me beija e me arranha Viciei nessa mulher Minha Fala que tu é minha Então não fica dando ouvido pra tuas amiguinhas É pra mim que tu rende quando tá na minha cama Dime no meu nome e ainda fala que me ama E ela fala que me ama Tô apaixonado nessa sagitariana Tem que ver ela na cama Da aula Deitada, pelada Bebendo, vim, fumando cigarrinho de palha Ela entrou pra academia agora Não sei porque se tu já é gostosa Posta foto pra me provocar Quer me instigar Me fazer se eu me saio Ninguém não valeu nada Oh 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 Largo tudo pra poder ficar comigo Mesmo sabendo que eu não quero compromisso Sou bicho solto e você quer correr o risco Então não fica de piaça Oh 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 Não me cobra pra não me estressar contigo Já conversamos e você aceitou isso Eu sou maluco neurótico e possessivo Eu não quero me envolver Mas já me envolvi demais Posso me contradizer E até voltar atrás Eu sei qual o seu poder Tu só quer me ter na mão Mas não vou me entregar Prefiro minha solidão Ela me mandou mensagem Fala logo o que tu quer Disse que tá com saudade E quer ser minha de fé Essa nossa intimidade Só nós sabe da verdade A nossa sinceridade É o que nos mantém de pé Por fé É que ela fica linda quando tá puta comigo Bandida gosta da minha pegada de bandido Desapegado Tô correndo de compromisso Ando culpado E quando eu tiver tempo eu te devo Sexo selvagem Tapa na bunda e na cara Nós dois no quarto Você sentando da alas Não tenho tempo pro seu tempo Basta entender Por mais que eu fique com o outro Eu gosto de você Sabe que não vale nada Largo tudo pra poder ficar comigo Mesmo sabendo que eu não quero compromisso Sou bicho solto e você quer correr o risco Então não fica de piraça Não me cobra pra não me estressar contigo Já conversamos e você aceitou isso Eu sou maluco, neurótico e possessivo Sim Dizendo sobre o que eu amo Olha, sinceramente Eu acho que eu tô Me deixando levar um pouco Pela expectativa Mas... Me liga depois Tem tanta coisa que eu queria te falar Acho que a gente Precisa conversar, né? Sempre deixou tudo tão claro, né? E não carrego a culpa disso, não Sigo com a consciência tranquila Sigo vivendo minha vida Foi você que falou que eu podia ter outras pessoas Eu tentei evitar Fazer tu enxergar Que não era isso que tu merecia E foi nessa que eu me apaixonei por outra pessoa Tive que me afastar E nós nem conversou Era o fim que achamos que seria Não me diz que o responsável fui eu Não tô dizendo que a culpa foi só Cada um de nós deu chance pra nós dois Não deu certo, a vida continua Sente saudade de mim Eu sei que você Sente saudade de mim Só não tem coragem de admitir Seu ego não vai permitir Mas quando você deitar pra dormir Ou sair pra curtir Vai ter que ouvir nossa música tocar Nossa música tocar Quando lembro de nós dois eu sinto a dor Fui tentar te esquecer E o som tocou Queria te dizer coisas de amor Mas você se foi E a nossa música ficou Eu já viajei mais de mil e cem quilômetros pra te ver E eu já perdi a conta de quantas eu fiz só pra você Esse nosso lance podia ser um romance pra gente ler Tipo coisa de filme, de série, novela, estrelando eu e você Eu te digo, cabelinho, meu marido Esse é o meu marido Vamos ali comigo Dá um perdido Namora escondido Yeah, yeah Tudo no pelo Puxa o cabelo A gente foge Me satisfaz E se dormir Com o picante é um erro Eu não quero acertar nunca mais Tenho mil respostas pra cada pergunta Que você me faça Me deixando nua Dentro desse quarto Nós se pega firme Eu pauso nessa cena Esse é o nosso livro De nós dois Eu sinto a dor Fui tentar te esquecer E o som tocou Queria te dizer coisas de amor Mas você se foi E a nossa música ficou Bom, me desculpa se eu te fez entender tudo errado, tá ligado? Cada momento contigo foi precioso Mas é melhor como Nós usar a razão dessa vez Pro teu bem Entendeu? Se cuida E a nossa música ficou Eu sou o trem O trem bar Hoje ela é certa Eu não paro Mas antigamente Eu não tinha nada Só porque eu tô de x1 Eles querem parar E revista, mas nunca acham nada Na piscinha, na favela, quem sabe? Playboy imita o forte americano Ela sabe que é o cabelinho na voz Pegada de Murili de africão De cana no pé, la costa no peito, glock na minha cintura Ouve o cana, ouve o cana Fazendo bruxa, cana, liga a sirena da viatura Uh, uh, uh Nós é a cara do Flea W Fatorando meia milha no meio Favela, tu parou, mas você Toma, toma, toma Ela quer toma, toma ou pente rala Na base tem uma piranha gostosa Eu sou o trem O trem bar Hoje ela senta Eu não paro Mas antigamente Eu não tinha nada Só porque eu tô de x1 Eles querem parar E revista, mas nunca acham nada Rei na favela ou na pista Camisa listrada de gola Eu tô pagando tudo à vista Marrento no quatro a gola Tô representando meus criãos Tirando os irmão da boca Minha rima mudou Minha vida é por isso que eu vim pra mudar Essa porra Cabelo na régua maciçado Maciçado Fá com o bologado na blusa Daquele jeito abusado Ela vem jogando a bunda O clima é quente, mas eu faço nevar Diz a onda que tu quer ficar Tem ice, tem nine, tem Quero um espelho pra ter fogo alto É Hoje tem piranha pra caralho Cheiro de coco do copo ongelado Cantido já que atualizado A novinha não resiste Ela diz que eu sou o tranco Ah, nós já entendeu que eu sou o tranco Mas deixa o pai rimar um pouquinho também Só porque eu tô de XC40 baqueando Do lado uma gata no espelho se maqueando Pra saber se eu tô no evento elas escotam a tropa e vê se tá meu bando Eu na previsão do tempo que hoje vai chover jacaré no meu pane Cama agora é king size Muita grana Pescoço pesa demais Muita grama Ouro é 18 quilates Aquela gama Tipo artigo 12 Importação de dote e gabbana Cabelinho Na régua Little hair Na bala Felipe te ré Na beca Q3 sem placa Hoje ela quer Não nega Tudo que nós quer Nós paga Sigo na fé Aquela Beat do Dallas Eu sou o trem O trem bar Hoje ela é certo Eu não paro Mas antigamente Eu não tinha nada Só porque eu tô de XC40 Eles querem parar Me revista mas nunca achar nada O caminhão é foda Ela é do que a gente Que não pula Ela sabe que é o little hair Diz aí que não sabe não Duvida o que não sabe não Fala a verdade que fica o jeitinho E é isso que te fez ficar Tu vem melhorar No tempo de crise Do seu lado eu tô cheque Meu cachê tá valendo sim Um preço num voo Inveje nos meus bens Empilhando o ouro Me sinto tão merda Bonito e gostoso Tô rico também Favela no top Quem de valor que eu não ia chegar Quem falou que eu não ia vencer Ainda bem não parei de sonhar Papai do céu só tenho a agradecer Hoje ele chora Porque toda hora Vai me ver fazendo hit Cabelinho acelera Na pista pra nova e fa万 ... Heian See tenta pegar a minha gang vai ouvir pra lá lá tudo Heian Pandora anel de diamante Ela sabe que eu não sou qualquer Não sou só mais 1 Eu vou gravar um vichu Dando tapa no seu bumbum Dentro da minha x1 Dentro da minha x1 Eu vou gravar um vídeo Falhando sexo Te manda nota de sangue Bem melhor que ontem Botei Leroy no pijé Falei mais do que muita gente Não importa se eu gasto demais Cagando tudo o avistar Só tô faturando demais O dinheiro só pô te ficando Lembro do tempo de efecção Quase me perdi no crime Sempre foi cara do crime Mesmo não sendo do crime De novo parado na blitz Por ser preto, tô novo de grife Com aroma de tiu a tiu vip Debocho da cara dele de Só sei que onde nóis chega vagabundo respeitar Entra no meu caminho se tu ainda duvidar Deixa ele limpo Eu sigo na 7x E uma 38 pão com batalha Uieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieie Eu vou gravar um vídeo Dando tapa no seu bumbum Dentro da minha X1 Dentro da minha X1 Eu vou gravar um vídeo Fazendo sexo